Pandemia. Teve um que resolveu montar uma faculdade. No ano que vem, aula presencial. Já tá voltando esse ano. Tá preparando tudo pra atender os alunos do próximo ano. Bandidos invadiram a faculdade aqui em São Paulo e fizeram a limpa. Roubaram 25 computadores que seriam usados pelos estudantes. O primeiro assalto foi em Mauá. Dois criminosos, olha as imagens, arrombam a porta da faculdade e pouco tempo depois eles saem com os computadores em sacolas. Aí é o momento antes da entrada. Na sequência você vai ver toda a ação dos bandidos. Olha só, 9h14 da noite. Eles chegam como se estivessem ali disfarçando. Um vai pro lado, o outro vai pro outro. Eles sabem que lá dentro tem computadores que acabaram de chegar. Esse é o primeiro assalto, tá bom? O segundo roubo foi num outro prédio em Santo André. E você vai ver a participação de mulheres abrindo a porta para que os comparsas pudessem entrar. Essa é a outra imagem, ó. E as câmeras vão mostrando toda a ação dessa quadrilha. Olha, elas fingem. Olha só, como se estivesse consolando, batendo um papinho ali. E aí, a dona das duas unidades, ela que abriu a faculdade há um ano, Como é que ela vai fazer agora para atender os alunos? Roda a reportagem completa. Vamos lá. Essas são imagens de câmeras de segurança da frente de uma universidade em Mauá, na região metropolitana de São Paulo. Observe esse casal. Passa uma vez na frente da escola, olha e vai embora. Logo depois, os dois voltam. Dão mais uma olhada e saem. Depois, voltam novamente e, dessa vez, eles agem. Por este outro ângulo, vemos a mulher abrindo a bolsa e tirando o objeto da mochila para conseguirem entrar na unidade. Eles demoram para abrir a porta. Quando conseguem, ficam cerca de quatro minutos dentro da universidade e saem carregando duas sacolas cada. Eles conseguiram arrombar essa trinca aqui. E não chegaram a destruir o vidro em si. Depois que eles passaram, teve a porta aqui de metal. Eles conseguiram destruir esse cadeado e, então, conseguiram a passagem. Quando eles passaram por aqui, o alarme disparou. Na parte de cima da unidade, os ladrões rapidamente foram nesse corredor aqui, desligaram a sirene e, em seguida, entraram nessa sala onde ficavam nove computadores. Eles retiraram com cuidado. Veja que aqui ainda tem os cabos de onde ficavam as CPUs. Eles colocaram tudo em sacos de lixo e levaram embora. Um prejuízo de cerca de 50 mil reais. A faculdade não se rouba. A faculdade a gente transforma a vida. A gente oportuniza a transformação da vida das pessoas. Quanto roubar? Se não bastasse todo o prejuízo, em menos de um mês, outra unidade da universidade, que Eliane comanda, também foi assaltada. Dessa vez, em Santo André, também na Grande São Paulo. Mais 13 computadores foram levados. A ação também foi gravada. Nas imagens das câmeras de segurança, nós vemos quatro pessoas. Primeiro, duas mulheres. Uma delas finge falar no celular, enquanto a outra tenta abrir a porta do local. Elas, inclusive, se abraçam durante a ação para tentar despistar alguma pessoa que passe pela rua. Depois que conseguem arrombar a porta, os dois rapazes entram em ação. Eles entram na faculdade e recolhem todos os computadores. Os criminosos até retiram os cagos com cuidado e empilham as CPUs no meio da sala. Eles rapidamente colocam todos os computadores dentro de uma sacola e fogem. Um detalhe chamou a atenção de Eliane. Uma das mulheres que aparece nas imagens é a mesma do outro roubo realizado em Mauá. Dá para identificar que são as mesmas pessoas pela câmera. Eu acredito que eram pessoas que já sabiam que tinham computadores, porque é muito comum ter computadores em faculdades, né? A empresária, de 52 anos, tinha comprado os computadores novinhos, esperando a volta presencial dos alunos em fevereiro de 2022. Mas não deu tempo e nem os computadores da Secretaria da Faculdade, os ladrões, perdoaram. A Eliane utiliza agora um computador pessoal para trabalhar. Há um ano, ela investiu tudo o que tinha para abrir as unidades da universidade à distância, que foram assaltadas em menos de um mês. Empreender hoje já está muito difícil. Eu coloquei toda a minha energia porque eu acredito na educação. Eu coloquei toda a minha energia, tudo o que eu tinha aqui para montar, porque eu acredito na educação como ferramenta de transformação. A esperança agora é que o trabalho da polícia encontre os bandidos. E a Eliane não vai desistir, apesar de ter ainda cinco anos para pagar os prejuízos. Tem muitos alunos que não têm acesso, então eles vêm usar os computadores aqui. No próximo ano, nós vamos voltar para os encontros presenciais. Então, assim, esses computadores que levaram, eu comecei a pagar agora, porque eu comprei em cinco anos. E agora eu vou ter que ver o que eu vou fazer para manter essas fotos abertas e continuar atendendo os meus alunos que estão aqui dentro. Porque não tem futuro. Eliane, que você consiga reunir forças para continuar, não é fácil. Eliane, eu estava conversando com o Lombardo aqui. Quase certeza que alguém de dentro passou a informação para esses que foram. Isso que é um polícia sabe o quê. E possivelmente esse de dentro, né, sabia. Porque ladrão não tem bola de cristal. A própria polícia fala isso. O ladrão não tem bola de cristal. Aí nós não sabemos se esse de dentro é alguém próximo ou alguém distante, alguém que viu, mas alguém passou essa informação. Qual é o ponto importante que a polícia nos passou? A polícia vai atrás para descobrir o que está envolvido. E quem passou a informação para os ladrões também vai ser localizado. Isso é aquele de roubamento, né, roubamento qualificado, roubo. Então o que acontece, eu não tenho dúvida nenhuma, quem até frequentava agora, você vê como é que ela fala? Escola não é para ser roubada. Mas ladrão não está nem aí aqui. O ladrão rouba creche, joga toda a comida fora. Ele deve passar necessidade na casa dele e ele joga a comida fora e estraga a comida em uma creche. Você acha que tem um computador, agora quem comprou esse computador, isso é que tem que pegar. Quem compra para responder no mesmo crime, só que o crime de receptação aqui, ó, não dá nada.